Esse vídeo hoje é um pouco diferente, eu vou responder as perguntas feitas lá na comunidade do canal, então vamos lá, ver o que esse pessoal tem em dúvida. Qual é o final provável para Shingeki? E acha que Eren mexeu mais no passado do que foi mostrado? O Eren tem um poder muito roubado de andar pelos tempos e mexer no passado alterando o futuro. Ele fez o próprio pai comer o titã fundador, incentivou, deu um empurrãozinho para que o pai dele matasse toda a família real porque o pai dele estava meio relutante em fazer isso. Então sim, ele pode ter viajado para mais memórias no passado e alterado mais coisas, quem sabe foi até ele que mandou a Emir soltar os porcos para fazer tudo começar. A gente ainda não sabe, mas tem essa probabilidade. E aí já respondendo a pergunta sobre o final de Shingeki, pode ser isso, pode ser que o Eren tenha começado tudo. Sendo assim ele o último e o primeiro usuário do titã fundador. Como assim, Joel? Eu acho que é uma teoria meio viajada, mas eu acho que o titã fundador, aquele parasita cheio de tentáculos, pode sim ser o Eren. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Porque o Gojo desafia a heterossexualidade de todos os homens. Ninguém deveria se importar com o tipo de pessoa que você se relaciona. Você gosta de quem você quiser e pronto. Qual é a personagem mais foda de Shingeki e por que é o Levi? Levi Ackerman é o cara mais mito de todo o anime e sinceramente quando ele chega chutando a cara dos outros não existe protagonista. Mano, pode tirar minha prima do porão, cara, já faz uma semana que nós estamos negociando e você ainda não tirou ela. Esse cara está achando que eu coleciono loles, eu não coleciono loles. Você está enganado. Chama no privado depois para a gente resolver. Qual é o teu personagem masculino e feminino favorito? Bem difícil escolher, mas vamos escolher dois rapidamente aqui. Dos Sete Pecados Capitais, Escanura. E feminino Johnny Peace, Boa Hancock. Se o Eren comer o Armin e conseguir o poder colossal, ele fica com 60 ou 75 metros. Cara, ele vai ficar provavelmente com 60 metros, que é o tamanho do Titã Colossal, com aparência de ataque. Ou vai ficar com o Titã de ataque com os músculos para fora. A gente já viu que dá para fundir a aparência do Titã ou não. Até porque o Eren só tem a aparência do Titã de ataque e tem o Titã da coordenada. Então dá para a pessoa ter uma aparência só e mesmo assim usar os dois poderes ao mesmo tempo. Para usar os poderes do Titã Colossal, com certeza ele teria que optar por ter a forma do Titã Colossal. O que você acha do Titã Mandíbula com o poder do Titã Martelo de Guerra? Provavelmente ele teria a aparência do Titã Martelo de Guerra e seria Quadrúpede. Um dos maiores destaques do Titã Mandíbula não é a Mandíbula, mas sim a velocidade que ele tem. Ele é um dos Titãs mais rápidos que existe e a gente viu isso quando a Emir fugiu na floresta. A velocidade desse Titã é muito fora do comum. Então além de ser muito rápido e poder invocar esses espinhos, seria uma grande vantagem, mas ia inutilizar um dos maiores benefícios do Titã Martelo de Guerra, que é se esconder longe do corpo. O Titã Martelo de Guerra tem uma zona de alcance muito pequena, porque ele só pode ficar ali naquela região ligado por um cabo ao cristal do seu usuário. E com o Titã Mandíbula correndo a altas velocidades, isso é praticamente impossível. A não ser que o usuário se escondesse dentro da Mandíbula. Aí sim seria uma boa proteção. O Kondoriano vai estar em Launch Tale esperando o Rufy para se revelar ser o Joy Boy? Não meu amigo, eu sinto muito te decepcionar, mas o Kondoriano é um personagem extremamente fraco, figurante, filler, que nunca mais vai aparecer na obra. Só de raiva não vou fazer uma pergunta de Shingeki. Qual o seu tipo de anime favorito? Poder, porrada, soco, explosão e gritaria. E muito sangue. Qual é o protagonista de animes que você mais gosta? Com certeza é Monkey D. Rufy em One Piece, cabeça de vento que dá porrada na cara de todo mundo. O voadoitador em alguém especial? Cara, essa é uma ótima pergunta. Com certeza aquele cara sabia de alguma coisa. As palavras dele antes de morrer foram muito suspeitas. Ele falou para o Neto proteger todo mundo. E o Neto dele é um humano super poderoso, que é capaz de correr a mais de 60 km por hora, mesmo sem saber controlar a energia amaldiçoada. Ele já era extremamente forte e com certeza ele herdou isso da família dele. Mas agora eu tenho uma contra pergunta para você. Será que os pais do Itadori eram feiticeiros Jujutsu? Será que eles sabiam de alguma coisa? Aonde foi parar os pais daquele cara? Qual o personagem mais foda de Jujutsu depois do Gojo e do Panda fazendo parkour? Cara, o Panda é realmente muito foda. Mas o Mechamaru e o cara que controla ele, para mim foi uma ideia muito legal. O cara não tem algumas partes do corpo e ele não pode sair. Até o vento machuca ele. Em troca disso ele ganhou um poder imenso. Esse cara ainda vai aparecer. Eu tenho certeza disso. Eu não terminei de ler o mangá. Não cheguei na parte que se ele saiu, não sei ainda. Mas eu espero que ele saia e acho que ele vai ser um personagem de muito destaque. Quando será que a Annie vai sair do cristal? A Annie vai sair do cristal assim que o Eren ativar a coordenada. Assim que ele derrubar as muralhas e tirar todos os titãs colossais de lá. Toda a cristalização de titã que existe vai ser desfeita automaticamente em todo o planeta Terra. Incluindo a caverna. Se o Gojo leva uma bala, o Mugen consegue parar? Ou a técnica dos seis olhos prevê? Bom, a gente viu que até mesmo um chá, que é só água, parou na barreira Mugen. Então você imagina uma bala. Com certeza pararia. Aquela barreira invisível defende o nosso feiticeiro Jujutsu de olhos azuis o tempo todo. Como a mãe da Mikasa, a mãe do Levi e o Kenny foram parar na ilha sendo todos da mesma família. Olha, vou fazer uma observação aqui. Eles são da mesma família, mas essa família você pode substituir por clã. Eles não são exatamente parentes. Eles estão ali na mesma ramificação porque eles são descendentes de pessoas que foram modificadas com líquido de titã. Voltando à pergunta. Eles sabiam que tinham parentes na ilha? A mãe de Mikasa ou a mãe de Levi sabiam do poder Ackerman que eles tinham que ativa aquela força sobre-humana deles? Sim, todos os Ackermans sabem que eles são fortes e que eles têm poder. E é por isso mesmo que eles eram discriminados e caçados e mortos. O Levi, por exemplo, desde criança cresceu escondido para que ninguém soubesse do seu incrível poder. E todo o clã Ackerman foi parar dentro das muralhas a pedido do rei que construiu as muralhas. Ele os levou para dentro das muralhas como os seus guarda-costas. E aos poucos o preconceito foi fazendo com que a família Ackerman fosse sendo extinta. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. E me diga se você quer mais vídeos respondendo perguntas. Que eu vou abrir novas postagens para receber mais perguntas para responder mais em outros vídeos. Então comenta aí. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.